Olá, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas Naturais. Hoje vamos falar do chá da folha de amora. Ele ajuda a melhorar a pele, ajuda nos ossos, ajuda a emagrecer e muito mais. Ah, e vou te passar ainda a receita de como fazer o chá da folha de amora. Gostou? Então fica comigo nesse vídeo. Solta a vinheta! Vou falar pra você de 10 benefícios do chá da folha de amora, mas com certeza ele tem muito mais. A amora é muito conhecida no Brasil por ser uma fruta saborosa e rica de fonte de vitamina C, mas hoje vamos falar dos benefícios das suas folhas, beleza? As suas folhas também podem ser usadas como um chá e é cheio de benefícios, você sabia? O chá da folha de amora ajuda no combate e na prevenção de inúmeras doenças. Benefício número 1. Previne câncer. As folhas de amora possuem uma forte ação antioxidante, ajuda a combater na atuação dos radicais livres, responsáveis por causar doenças como o câncer, você sabia? Benefício número 2. Reforça o sistema imunológico. Além de conter vitamina C e ferro, a amora também é rica em vitaminas E e K do complexo B, cálcio, zinco, sódio, fósforo, magnésio, manganês, leveduras, flavonoides, fibras e potássio. Quanta vitamina, hein? Ufa! Benefício número 3. Alivia cólicas e TPM. Isso mesmo, o chá da amora é um ótimo aliado para mulheres que sofrem de problemas durante o período menstrual com cólicas e tensões pré-menstruais. Isso é horrível, não é? Pois é, o chá da folha de amora ajuda a aliviar esses dois sintomas. Benefício número 4. Diminui os sintomas de menopausa. Olha só! Além de ajudar as cólicas e TPMs, o chá da folha de amora também tem uma ótima função nos alívio dos sintomas da menopausa. As folhas de amora são ricas em fitomônios, que possuem uma função no organismo que é muito semelhante ao estrogênio. Isso, ele ajuda a aliviar sintomas de calor extremo, insônia, secura vaginal, alterações de memórias, entre outros. Benefício número 5. Melhora a qualidade do sono. Para você que está dormindo mal aí, presta atenção. Com propriedades calmantes e relaxantes, o chá de amora ajuda a combater problemas relacionados à insônia, como ansiedade, estresse, entre outros. Benefício número 6. Melhora a visão. Olha só! Os antioxidantes, ácido, elágico e cálcio presentes no chá da folha de amora contribuem para você também para a saúde dos olhos. Isso é muito bom, hein? Benefício número 7. Combate o envelhecimento. Essa é boa! Devido à presença de reverastrol na amora, o chá ajuda na ação anti-inflamatória e antioxidante, retardando o surgimento de rugas, entre outros sinais da idade no rosto. Olha só que beleza! Benefício número 8. Melhora a saúde dos ossos. O cálcio é um dos minerais mais importantes na saúde dos nossos ossos, né? Todo mundo sabe. Consumir, então, o chá da folha de amora é uma das formas naturais de ajudar a combater doenças como a osteoporose, entre outras. Benefício número 9. Saúde da pele. O chá de amora ajuda a fortalecer as estruturas do colágeno, deixando a pele mais firme, combatendo a flacidez da pele e melhorando todo o seu aspecto. Benefício número 10. Chá da folha de amora emagrece. Isso mesmo! O chá da folha de amora emagrece. Ele pode ainda ser um forte aliado para quem pretende perder peso, pois a presença das fibras e leveduras facilitam a digestão e melhora o funcionamento do seu intestino. Para um melhor resultado ainda mais eficaz, você tem que consumir o chá com a prática diária de exercícios físicos e uma dieta ainda muito leve, né? Beleza? E agora vamos para a receita. São dois ingredientes. Apenas água e uma colher de sopa de amora. De folha seca de amora, é claro. Modo de preparo. Coloque água no fogo e ferva bem. Desligue o fogo depois, despeje a água em um recipiente e acrescente as folhas secas, deixando descansar por uns 10 minutos. Depois você coe, reserve em um recipiente de vidro e tá pronto. Tome 3 a 4 vezes ao dia naturalmente. Beleza? Combinado! Esses foram alguns dos benefícios do chá da folha de amora, mas tem muito mais. E também tem muito mais vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, dê um joinha para a gente continuar fazendo esses vídeos para você, trazendo muitas receitas, ok? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho